No tag de volta hein rapaziada, vamos pra mais um vídeo, falar agora sobre o retorno de um ídolo, exatamente, Felipão pode voltar pro Grêmio em 2025, vou te contar todos os detalhes do que aconteceu nesses últimos dias que pode cravar o treinador no Grêmio em 2025, mas eu vou te dar os detalhes porque não é bem assim, beleza? Antes de mais nada rapaziada, eu quero falar pra vocês aí da Betano, a nossa patrocinadora aqui, patrocinadora também do Brasileirão e Copa do Brasil, a melhor, a maior e a mais confiável do mercado de apostas, então vai lá agora na Betano, te cadastrou pelo link que está aqui no comentário fixado ou então pelo QR Code que está aqui na tela, irmão é só tu te cadastrar, colocar o cupom no tag e depois do seu primeiro depósito, tu já vai ganhar um super bônus de até mil reais, exatamente isso, então vai lá, te cadastra, ah não tenho dinheiro agora, mas só te cadastra então irmão, te cadastrou ali que tu já vai estar ajudando, vai estar fortalecendo aí a nossa parceria com a Betano, vai na melhor, vai na confiável, jogue com responsabilidade, tu tem que ter mais de 18 anos hein rapaziada, então bora lá, vamos falar sobre Felipão, porque temos algumas informações sobre o Felipão que ele esteve aí na Rádio Guaíba e deu algumas informações muito, 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 muito importantes, vamos lá, primeiro de tudo, nessa entrevista, né, nesse papo aí que a Guaíba fez com o Felipão, eles questionaram sobre, ah, o Felipão retornar a treinar, né, se ele tem vontade de retornar aos trabalhos como treinador e a resposta do Felipão foi de que no momento, no atual momento agora, em 2024, ele não pretende pegar nenhum trabalho, porque ele está cuidando de situações pessoais na sua família, questões de saúde, então, por este motivo, no momento, ele não pretende pegar nenhum trabalho no ramo do futebol, então, neste momento, ele não vai ter nenhum trabalho com o Grêmio ou qualquer outro clube. Foi perguntado se o Grêmio ou algum outro clube sondou o treinador e ele meio que desconversou e logo após foi questionado novamente de forma mais direta, tá, tá, o Grêmio conversou com você ou não? E aí, ele não conseguiu fugir da pergunta, e o Felipão disse, olha, o Grêmio não me convidou, mas tivemos, sim, uma conversa e eu entendi, né, entendi, me interpretei de uma forma de que seria para 2025 algum trabalho, porém, não foi dito, não foi um convite de primeiro momento, foi uma conversa, uma sondagem para perguntar como está a situação do treinador, né, atualmente para 2024 e para 2025, como é que estão a situação. E o Felipão também falou que não pretende retornar no cargo de técnico, até por conta aí da sua idade, né, do seu desgaste, ficar mais perto da família, então, ele não gostaria de ser o treinador para estar sempre aí, indo para lá e para cá, né, toda hora em viagem, então, seria mais um cargo parecido ou, de fato, como um coordenador técnico. E, desta forma, sim, poderia ser um grande coordenador para o time do Grêmio. E, quem sabe, com o Renato junto, porque tudo que indica, né, nos últimos dias, é de que o Renato já está conversando com a direção para ele ficar para o ano que vem com um salário menor. E, com isso, quem sabe, Felipão chegue junto. E pode ser até um dos motivos de o Renato querer ficar. De repente, ter esse grande trabalho de Renato Portaluppi e Felipão juntos. Um sonho de muitos gremistas que podem acontecer. Quem sabe, seja isso que esteja faltando para que o Renato volte às suas glórias. Até porque, em 2017, ali, quando o Grêmio ganhou a Libertadores, tínhamos Valdir Espinosa junto com o Renato Portaluppi. Dois ídolos ali, juntos. Então, quem sabe, Felipão com o Renato também a gente tenha esse grande destaque, essas grandes glórias, novamente, para o time do Grêmio. Então, 2025 poderia acontecer. Eu confesso para vocês que, dessa forma, eu até aceitaria a permanência do Renato. Renato e Felipão juntos seria uma grande experiência e seria uma grande homenagem, também, para toda a nossa torcida gremista haver dois grandes ídolos juntos, né? Felipão e Renato. E, cara, sinceramente, a gente não sabe quando isso pode acontecer novamente. Felipão já está velho, quem sabe daqui a pouco se aposenta. Então, seria uma grande oportunidade disso acontecer. Quem sabe, Felipão e Renato realmente agora juntos. Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso, se vocês são de acordo ou não, ou preferiam que nenhum dos dois ficasse no Grêmio, que seja um outro treinador. Quero a tua opinião sincera aqui embaixo. Tamo junto? Rapaziada, deixa o like, te inscreve no canal e vai lá betando, te cadastra. Não perde tempo. Valeu, abraço, falou e fui!